E o campo floriu, porrou-se de uma linda florzinha. A flor é dessa planta aqui, ó. Acredito que muita gente a conhece. Conhece? Tem outras tonalidades também. Essa aqui está numa rosa aí, para um branco. Olha a delicadeza. E aqui tem bastante delas, ó. Choveu, chegaram todas. É uma explosão de vidas após a primeira chuva no sertão. Peão roxo, peão bravo também está aqui, ó. Soltando suas flores. Vários cachos, ó. E lá, a mata dessa florzinha. Latana, cambará. É esse o nome. Aqui também nasce um tom avermelhado. Mas ainda não saiu não. Logo, logo que sairá. Iremos fazer. Iremos fazer um vídeo para vocês também mostrando. Tem a branca. Uma meia amarelada. E aqui está, ó. E aí, vocês podem escutar aí. Podem escutar alguns cantos de pássaros. Sofrer. Pintinho, iguarim, pombinha. Olha a beleza. E o sertão está assim, ó. Todo verde. Há cerca de um mês, antes da chuva, estava tudo seco. Feio. Mas agora, explodiu. Explodiu as flores. E aí, vocês podem escutar.